Eu nunca sonhei com você Nunca fui ao cinema Não gosto de samba Na boia e panema Não gosto de chuva Não gosto de sol E quando lhe telefonei Diz ninguém Foi engar o seu nome Não sei Esqueci no piano As bobejas de amor Que eu iria dizer Não ligiar 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 Eu nunca quis ter ela ao meu lado Num fim da semana Um sopa gelado A copa acabara Andar pela praia Até o Leblanc E quando me apaixonei Não passou de ilusão Hoje eu não me rasguei Fiz um samba cansado De as mentiras de amor Que eu aprendi com você Eligia 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 Legenda Adriana Zanotto 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 The first thing I met was a fly with a bus and the sky with no clouds The heat was hot and the ground was dry but the air was full of sound I've been through the desert on a horse with no name and it's all so good to be out on the rain In the desert you can remember your name cause there ain't no one cause they give you no pain After two days in the desert sun my skin began to turn red And after three days in the desert sun I was looking at a riverbed And the story told of a river that flow made me sad to think it was dead You see I've been through the desert on a horse with no name Because it feels too big out on the rain In the desert you can't remember your name Cause there ain't no one for a give you no pain Na 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 After nine days I let the horse run free Cause the desert had turned to sea There were plants and birds and rocks and things And the sand and hills and rains The ocean is the desert with life on the ground And the perfect skies are above Under the cities lies a head made of ground But the humans have given no love You see I've been through the desert on a horse with no name Because it's good to be out on the rain In the desert you can't remember your name Cause there ain't no one for a give you no pain Na 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 no, na no, na no, 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 no Poo! 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 Pooo! Poo! 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 Oh, I feel love, I feel love Oh, 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 I feel love La prima cosa bella Che ho avuto dalla vita È il tuo sorriso giovane Sai tu Ma è… ... ... uma estrela, a noite se é eschiarita, o cuore é innamorado, sempre mais, sempre mais. I prati sono in fiore, profumi anche tu, ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella, che ho avuto dalla vita, è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte se é eschiarita, il cuore é innamorado, sempre più, sempre più. La senti, questa voce? Oh, war is not the answer, only love can conquer hate. You know that we've got to find a way, to bring someone loving here today. I don't want those picket lines, sister, those picket signs, sister. Don't punish me, with brutality, come on and talk to me, so I can see. What's going on? 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 Música Mother, mother, mother Far too many of you crying Talking about my brother, brother Still too many of you dying You know that we've got to find a way To bring some loving here today Talking about those picket lights Sister, those picket signs Brother, don't punish me with brutality Come on and talk to me So I can see What's going on? What's going on? What's going on? What's going on? I'll tell you what's going on You tell me what's going on What's going on? What's going on? Yeah, 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 yeah What's going on? La mente va dove va, chissà Mi sento donna così come mai Fuori c'è un mondo che ormai Mi aspetta Io lo so Io voglio vivere Anche per me Scoprire quello che c'è Scoprire quello che c'è Io voglio Apro già la porta ma Arrivi tu La mente torna Il cuore mio Quasi si ferma E intorno a me Lo spazio è immenso Che perfino io Non ho più senso Arrivi tu Il mondo è acceso Quello che era mio Tu l'hai già preso Non ci son più per me Esitazioni Ti chiedo solo Se mi perdoni Non mi saluti Ti siedi E poi Apri il giornale Non guardi più me Mi lasci sola così Perché Io muoio Senza te Io voglio vivere Anche per me Scoprire quello che c'è Io voglio Sono già decisa Ma Mi parli tu La mente torna Il cuore mio Quasi si ferma E intorno a me Lo spazio è immenso Che perfino io Non ho più senso Mi parli tu Il mondo è acceso Quello che era mio Tu l'hai già preso Non ci son più per me Esitazioni Ti chiedo solo Se mi perdoni 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 Ci ch!*n Etc Mi perdoni Non puoi Attraver Oerstare Una Scriptura Don't you worry about the fear, mama Cause I'll be standing on the side When you check it out They say your style of life's a drag And that you must go other places But just don't know, feel too bad When you get fooled by a smile Smiling faces, don't you worry about the fear Don't you worry about the fear, mama Cause I'll be standing on the side When you check it out Don't be out Don't you worry about the fear, mama Don't you worry about the fear, mama Everybody needs a change A chance to check out the new But you're the only one to see The changes you take yourselves through Don't you worry about the fear, baby Cause I'll be standing on the side When you check it out No, baby Out 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 Se inscreva no canal Eu faço samba e amor até mais tarde E tenho muito sono de manhã Escuto a correria da cidade Que arte E apressa o dia de amanhã De madrugada a gente Ainda se ama E a fábrica começa a buzinhar O trânsito contorna A nossa cama reclama Do nosso eterno espreguiçar No colo da bem-vinda companheira No corpo do bendito violão Eu faço samba e amor A noite inteira Não tenho que emprestar Satisfação Eu faço samba e amor A noite inteira Eu faço samba e amor Se inscreva no canal 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 Se inscreva no Se inscreva no canal Se inscreva no Se inscreva no Comunque E... 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 Amém. 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 Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça Não se esqueça, não se esqueça 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 Se inscreva no canal 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 E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal E aí 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 Drag, participate Climbs on health shelves And rollerskates Roller good times These are the good times Leave your cares behind These are the good times Good times These are the good times Our new state of mind These are the good times We'll be right back Through our system We'll be right back A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Hey babe, I say, where they say, hey babe, everywhere she went, everywhere she walked, they say, hey babe, take a walk on the wild side, I say, hey joe, take a walk on the wild side, and the colored girls say, do 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Things in your past When you believe in things That you don't understand Then you suffer Superstitious in the way Very superstitious Wash your face and hands Rip me off a problem Do all you can Keep me in a daydream Keep me going strong You don't want to save me Sad is my song When you believe in things That you don't understand Then you suffer Superstitious in the way Very superstitious Nothing more to say Very superstitious The devil's on his way Thirty months of old baby Broke the looking glass Seven years of bad luck Good things in your past When you believe in things That you don't understand Then you suffer Superstitious in the way Hey Hey Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Unha corrosiva Marcada, frio, ferro, fogo Em carne viva No coração de maiar Pois, sereias e serpentes Que te rabiscam O corpo todo Mas não sentes Rosa da verde Rosa da sonhar Rosa da voler Rosa da strappar Rosa da vestir Rosa da spogliar Rosa da capir E da perdonar Rosa da servire E da imprigiunar Rosa da impazzir Rosa da implorar Rosa da fugir E da ritrovare E se c'è una rosa Dona di più E' primavera Una rosa tu sei Vieni a piantare Vieni a piantare Una rosa Nei sogni miei Rosa da vedere Rosa da sognare Rosa da voler Rosa da voler Rosa da strappar Rosa da vestir Rosa da spogliar Rosa da capir E da perdonar E da perdonare Rosa da servire E da imprigiunar Rosa da impazzire Rosa da implorar Rosa da fugir Rosa da sai E da per普are E se c'è una rosa Dona di più 語 É primavera, uma rosa tu sei Vieni a plantar uma rosa nos seus meus Vieni a plantar uma rosa É primavera, uma rosa tu sei Vieni a plantar uma rosa nos seus meus Vieni a planta 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 Sweet dreams and fly machines In faces on the ground And I've seen fire, I've seen rain I've seen some days that I thought would never end I've seen lonely times when I could not find a friend But I'd always thought that I'd see you again Thought I'd see you one more time again There's just a few things coming my way this time around now But I'd always thought that I'd see you Fire and rain now Fire and rain now Fire and rain now Fire and rain now Fire andные Fire and rain now Fire and rain now Fire and rain now Se inscreva no canal 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 E aí 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 Oh, it comes down to reality And it's fine with me, cause I've let it slide I don't care if it's Chinatown or up on Riverside I don't have any reasons I've left them all behind I'm in a New York state of mind I don't care if it's Chinatown or up on Riverside It was so easy living day by day Out of touch with rhythm and blues Now I need a little give and take The New York Times and the Daily News Oh, it comes down to reality And it's fine with me, cause I've let it slide I don't care if it's Chinatown or up on Riverside I don't have any reasons I've left them all beyond I'm in a New York state of mind In a New York state of mind Amém. 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 Now freak I say freak Now freak All the pressure Got you down Has your head Spinning all around Feel the rhythm Now check the ride Come on along And have a real good time Like the days of Stomping as a boy Now freak Oh what a joy Just come on down To 54 Find a spot Out on the floor Ah freak out Le freak Say chic Freak out Ah freak out Le freak Say chic Freak out Can't And have a real good time Sure How's it come on Hello How's it coming? Well Hey 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal